Olha só pessoal que interessante hein, a The Economist preveu a queda dos mercados em 2019 hein, como assim Fabio? Olha aqui ó, dia 5 de outubro essa capa de 2019. Master of the Universo, como as máquinas estão tomando conta de Wall Street? Então os mercados aqui né, sendo ilustrado por esse gráfico, mercado em alta. Repara no robô, o robô ele tá aqui no topo e com a bolsa na mão né, olhando pra baixo. E depois só queda né, ladeira abaixo, capa de 5 de outubro de 2019. Vamos dar uma olhada como que tava o mercado 5 de outubro de 2019? Aqui ó, novembro de 2019. Depois né, como se estivesse o robô aqui na frente, no topo né, e olhando pra baixo e o que aconteceu? Quedas. E aqui realmente né, os robôs compraram tudo né, fizeram grandes compras aqui né, não só os robôs né, os grandes bancos, enfim, que usam os robôs né, e o mercado se recuperou depois. Igualzinho tá aqui no gráfico né, inclusive tem essa quedinha antes né, depois se recupera, outubro né, teve uma queda antes, o robô aqui e o mercado cai. Igualzinho aqui, quedinha antes, se recupera, em outubro, o robô no topo, o mercado cai. Impressionante né, e o robô com a bolsa na mão né, e olhando pra onde? Pras quedas né, com a bolsa, por que com a bolsa? Pra comprar tudo. Esses caras são foda né, capa de 5 de outubro de 2019. Tá aí, os caras preveram mesmo a queda dos mercados.